Minha gente, a destruição já chegou a mais de 400 municípios. Será, sem dúvida alguma, em termos de extensão de estado, a maior destruição da história recente, do último século, ou de séculos aí, no Brasil, de um estado como é o estado do Rio Grande do Sul. Então, minha gente, só no que a gente tem até agora, nós chegaremos mais ou menos ao número de mortos da tragédia de Petrópolis, que foi localizada no município, mas teve mais de 200 mortos. Se a gente tem 95 mortos e 128 desaparecidos, a gente vai chegar próximo disso. Só que, lamentavelmente, o que os nossos repórteres nos contam lá no Rio Grande do Sul, como ontem eu conversava com vários deles, da nossa equipe reforçada no Rio Grande do Sul, tem locais que ainda não foram acessados. Tem locais que as pessoas ainda não conseguiram chegar. que, quando a água baixar, não só a destruição de pontes, de estradas, de casas, de indústrias, de tudo que você pode imaginar, isso virá à tona, como está vindo à tona no Vale do Taquari, que foi um dos primeiros afetados, mas você também terá, lamentavelmente, o encontro de pessoas desaparecidas ou de mais mortos, de mais corpos, frente a essa grande tragédia. Então, o que eu posso pedir para vocês é que a gente participe de alguma forma, que a gente doe. Se você não tem o que comer, ou se você tem, para a sua alimentação, mais ou menos, para a sua alimentação na sua família, está tudo certo. Está tudo certo. Foca no básico do seu dia a dia. Está certo? Mas se você tem alguma coisa, se você pode, dessa alguma coisa, não é que é um respiro, mas você pode contribuir, escolha uma instituição de credibilidade, escolha como fazer para contribuir. Às vezes, não é necessariamente indo para o Rio Grande do Sul, porque indo para lá, no afã do momento, você pode até atrapalhar as autoridades e você pode se colocar em risco dentro de uma situação como essa. Eu digo tentar doar, tentar contribuir, tentar mandar para lá donativos, fazer sua própria campanha dentro da sua família, dentro do seu colégio, dentro do seu trabalho, entregando para outras instituições. Eles vão precisar disso, mas não é pouco, é muito. E é por muito tempo, e é por muito tempo que o Rio Grande do Sul ficará destruído e precisando do apoio e da ajuda dos brasileiros de uma forma geral. Se você é um artista, arrecade, como eu estava vendo a Sandy, que, por exemplo, disse que vai fazer um show só para as vítimas do Rio Grande do Sul e tantos outros artistas. Se você é um empresário, tente ajudar de alguma forma, olhe para o que você pode ajudar. É inadmissível que empresas brasileiras que possam, de alguma forma, contribuir, não olhem para o Rio Grande do Sul para contribuir nesse momento. De alguma forma, a gente tem que se mexer. A gente tem que contribuir. A gente tem que, mesmo que seja pouco, fazer alguma coisa com os irmãos gaúchos. Isso poderia acontecer nas nossas vidas, na minha, na sua. A gente não pode olhar e achar que é um problema que está longe, está alheio da gente, está distante da gente. A gente precisa se mexer, dar as mãos, dar os braços, se ajudar, se solidarizar, porque não é, nem de longe, uma situação comum que a gente está vivendo. E, infelizmente, essa tragédia é gigante e ela ainda vai aumentar com a perspectiva ainda de chuva para os próximos dias.